De Sigmund Freud O futuro de uma ilusão Tradução do alemão de Renato Zwick Quando alguém viveu um bom tempo em determinada cultura e fez esforços frequentes no estudo de suas origens e do percurso de seu desenvolvimento, chega o dia em que também sente a tentação de voltar ao olhar na outra direção e perguntar qual o destino que aguarda essa cultura e por quais transformações ela está destinada a passar. Logo notará, porém, que o valor de semelhante investigação será depreciado de antemão por vários fatores, sobretudo pelo fato de haver apenas poucas pessoas que podem abranger a atividade humana em todos os seus desdobramentos. Para a maioria, tornou-se necessária a limitação a um único ou a poucos campos do saber. Porém, quanto menos alguém sabe do passado e do presente, tanto mais inseguro será o seu juízo sobre o futuro, também porque, precisamente em tal juízo, as expectativas subjetivas do indivíduo representam um papel difícil de avaliar. Elas se mostram dependentes de fatores puramente pessoais de sua experiência particular, de sua atividade mais ou menos esperançosa em relação à vida, tal como lhe foi prescrita através do temperamento, do êxito ou do fracasso. Por fim, entra em ação o fato notável de que, em geral, os homens vivem o presente como que ingenuamente, sem conseguir apreciar seus conteúdos. Primeiro, precisam se distanciar dele, ou seja, o presente precisa ter se transformado em passado caso se queira tirar dele pontos de referência para o juízo sobre o futuro. Assim, quem cede a tentação de se manifestar sobre o futuro provável de nossa cultura fará bem em se lembrar das dificuldades que acabamos de indicar, bem como da incerteza geralmente ligada a toda previsão. Disso se segue no que diz respeito a mim que, em fuga apressada diante de tarefa tão grande, logo passarei a investigar o pequeno campo que até hoje mereceu a minha atenção, depois de apenas determinar a sua posição no grande todo. Como se sabe, a cultura humana, me refiro a tudo aquilo em que a vida humana se elevou acima de suas condições animais e se distingue da vida dos bichos, e eu me recuso a separar cultura e civilização, mostra dois lados ao observador. Ela abrange, por um lado, todo o saber e toda a capacidade adquiridos pelo homem com o fim de dominar as forças da natureza e obter seus bens para a satisfação das necessidades humanas. E, por outro, todas as instituições necessárias para regular as relações dos homens entre si e, em especial, a divisão dos bens acessíveis. Essas duas orientações da cultura não são independentes uma da outra. Em primeiro lugar, porque as relações mútuas entre os homens são profundamente influenciadas pela medida de satisfação dos impulsos, possibilitada pelos bens existentes. E, em segundo lugar, porque o próprio indivíduo pode se relacionar com o outro na condição de um bem, na medida em que este utiliza a força de trabalho do primeiro ou o toma como objeto sexual. Porém, em terceiro lugar, porque todo indivíduo é virtualmente um inimigo da cultura, que, no entanto, deve ser um interesse humano geral, é notável o fato de os seres humanos, por mais que não possam viver em isolamento, considerem opressivos os sacrifícios que lhes são exigidos pela cultura com o propósito de possibilitar uma vida em comum. A cultura, portanto, precisa ser defendida contra o indivíduo e as suas disposições, instituições e mandamentos se colocam a serviço dessa defesa. Não apenas objetivam estabelecer certa divisão de bens, mas também mantê-la e precisam, inclusive, proteger dos arroubos hostis dos homens tudo aquilo que serve para dominar a natureza e para a produção de bens. As criações humanas são fáceis de destruir, e a ciência e a técnica que a construíram também podem ser empregadas na sua aniquilação. Fica-se assim com a impressão de que a cultura é algo imposto a uma maioria recalcitrante por uma minoria que soube se apropriar dos meios de poder e de coerção. Obviamente, é fácil supor que essas dificuldades não estão ligadas à natureza da própria cultura, mas que são condicionadas às imperfeições das formas de cultura até agora desenvolvidas. Não é difícil, de fato, indicar esses defeitos. Enquanto a humanidade fez progressos contínuos no que diz respeito à dominação da natureza e pode esperar outros ainda maiores, não é possível constatar, com segurança, um progresso análogo na regulação dos assuntos humanos, e é provável que em todas as épocas, tal como ocorre agora novamente, muitas pessoas tenham se perguntado se vale mesmo a pena defender essa parcela da aquisição cultural. É de se acreditar que teria de ser possível uma nova regulação das relações humanas que fizesse secar as fontes do descontentamento com a cultura, na medida em que esta renunciasse à coerção e à repressão dos impulsos, de modo que os homens, sem serem perturbados por disputas interiores, pudessem se dedicar à obtenção de bens e ao seu uso fruto. Seria a idade do ouro, ficando apenas a pergunta se tal estado pode se tornar realidade. Parece antes que toda cultura tem de ser construída sobre a coerção e a renúncia dos impulsos. Não parece nem mesmo assegurado que a maioria dos indivíduos esteja preparada para assumir o trabalho necessário a obtenção de novos bens vitais caso cesse a coerção. Acho que é preciso contar com o fato de que em todos os homens há tendências destrutivas, ou seja, antissociais e anticulturais, e que num grande número de pessoas elas são fortes o bastante para determinar o seu comportamento na sociedade humana. Esse fato psicológico possui uma significação decisiva para o juízo acerca da cultura humana. Se de início se podia pensar que o essencial nela era a dominação da natureza para a obtenção de bens vitais e que os perigos que ameaçavam poderiam ser eliminados por meio da adequada divisão desses bens entre os homens, agora o centro de gravidade parece ter se deslocado do material para o psíquico. Torna-se decisivo se é em que medida se é bem sucedido em reduzir a carga de sacrifício dos impulsos impostos aos homens, em reconciliá-los com a necessária carga restante e compensá-los por isso. Assim, como não se pode prescindir da coerção ao trabalho da cultura, tampouco se pode prescindir da dominação de uma minoria sobre a massa, pois as massas são indolentes e insensatas. Não gostam de renunciar aos impulsos, não podem ser persuadidas com argumentos da inevitabilidade dessa renúncia, e seus indivíduos se fortalecem mutuamente na tolerância aos desregramentos que praticam. Apenas através da influência de indivíduos exemplares que as massas reconheçam como seus líderes, é que elas podem ser movidas ao trabalho e às renúncias de que depende a continuidade da cultura. Tudo anda bem se esses líderes forem pessoas dotadas de uma compreensão superior acerca das necessidades da vida e tenham-se resolvido a dominar seus próprios desejos impulsionais, mas há o risco de que, para não perder sua influência, façam mais concessões à massa do que esta a eles. E por isso, parece necessário que disponham de meios de poder que lhes permitam ser independentes dela. Para resumir, eu diria que há duas características humanas amplamente difundidas, responsáveis pelo fato de as instituições culturais apenas poderem ser mantidas através de certa medida de coerção, a saber que os homens não são espontaneamente inclinados ao trabalho e que argumentos nada podem contra suas paixões. Conheço as objeções que serão colocadas a essas explicações. Será dito que o caráter aqui descrito das massas humanas, que deve demonstrar a indispensabilidade da coerção para o trabalho da cultura, é ele próprio apenas a consequência de instituições culturais imperfeitas que tornaram os homens rancorosos, vingativos e intratáveis. Novas gerações, educadas com carinho e para valorizar o pensamento, que cedo tenham experimentado os benefícios da cultura, terão uma relação diferente com ela, considerando-a como a sua posse mais autêntica, e estarão preparadas para lhe oferecer os sacrifícios necessários à sua conservação, tanto em trabalho como em renúncia à satisfação dos impulsos. Elas poderão prescindir da coerção e pouco se distinguirão de seus líderes. Se até agora não houve massas humanas dessa qualidade em nenhuma cultura, isso é consequência de nenhuma cultura ter encontrado ainda as instituições para influenciar os homens desde a infância dessa maneira. Pode-se duvidar se é mesmo possível, ou se é possível no estágio atual de nossa dominação da natureza, produzir tais instituições culturais. Pode-se perguntar de onde devem provir esses líderes superiores, firmes e abnegados que deverão atuar no papel de educadores das gerações futuras. Pode-se ficar assustado diante do extraordinário dispêndio de coerção que será inevitável até a realização desses propósitos. A grandiosidade desse plano, sua significação para o futuro da cultura humana, não poderá ser contestada. Ele repousa seguramente na compreensão psicológica de que o homem é dotado das mais variadas disposições de impulsos, cuja direção definitiva é apontada pelas primeiras vivências infantis. Por isso, as limitações da educabilidade do homem também impõem seus limites à eficácia de semelhante mudança cultural. Pode-se pôr em dúvida se e em que medida um outro ambiente cultural seria capaz de extinguir as duas características das massas que tanto dificultam a condução dos assuntos humanos. A experiência ainda não foi feita. É provável que certa porcentagem da humanidade em consequência de uma disposição patológica ou de uma força excessiva dos impulsos sempre permaneça associal. Mas caso apenas se consiga reduzir a uma minoria a maioria que hoje é hostil à cultura já se terá conseguido bastante. Talvez tudo o que seja possível conseguir. Não gostaria de despertar a impressão de que me afastei muito do caminho que tracei para a minha investigação. Por isso quero assegurar expressamente que não tenho interesse em julgar o grande experimento cultural que está sendo feito atualmente na vasta nação situada entre a Europa e a Ásia. Não possuo conhecimento de causa nem a capacidade para julgar sua exiquibilidade, examinar a adequação dos métodos empregados ou medir a extensão do inevitável abismo entre as intenções e sua realização. Por estar incompleto, o que lá está em preparo escapa a considerações para as quais a nossa cultura há tempos consolidada oferece o material. Nota Impulso foi a nossa opção para traduzir Trib. O substantivo alemão Trib surgiu no século XVIII derivado do verbo Treiben que significa impelir impulsionar tocar para frente. Segundo o dicionário comentado do alemão de Freud de Luiz Alberto Hans tal como empregado não só na linguagem corrente mas também nas linguagens comercial religiosa científica e filosófica adquiriu sentido que estão todos muito próximos e sempre correlacionados com o núcleo semântico básico. Algo que propulsiona a guilhoa toca para frente não deixa parar empurra coloca em movimento